Música Olá minha gente Tudo bem com vocês queridos Olha a busca pé aqui já no Mato Grosso Eu não estou na cidade de hoje, hoje eu estou na roça Hoje eu vim para as chacras Essa chacra aqui é do meu irmão Ele ainda está no começo também Está começando a Construir aqui uma casa Está criando galinha, frangos Né E hoje O vídeo de hoje pessoal Vai ser aqui, a gente vai fazer um almoço E eu vou mostrar aqui Para vocês, a gente já colheu fava Aqui, ele plantou fava aqui também A gente já colheu, já estamos cozinhando E eu quero mostrar para vocês com exclusividade Busca pé na roça aqui no Mato Grosso Graças a Deus Olha, a gente já está Pode se aproximar para cá Aqui Fogãozinha lenha Já estamos aqui no fogãozinha lenha Cozinhando uma fava, só o filé Está aqui Está na pressão, depois eu mostro para vocês Agora o mais importante é aqui Vou mostrar para vocês o que a gente fez Pessoal Pode se aproximar aqui Olha pessoal Isso aqui É carne de javali Viu pessoal Javali Pode alguém dizer Mas não pode E tal Javali aqui no Mato Grosso Tem autorização Viu pessoal Eles acabam com as roças Com as fazendas E tem Eles aumentam muito A produção de filhotes De manada deles Então Como eles são Uma espécie que reproduz muito Aqui é liberado Então Meu irmão já estava preparado Para quando eu chegar O doido Para comer um javali Já está aqui Já estamos aqui Na altura Perfeita Hoje nós vamos comer Carne de javali No Mato Grosso E eu vou mostrando para vocês A gente já viu aqui Nessa mata Arara A gente Estou só esperando A oportunidade Delas voltarem Dizem que a tardezinha Elas vêm E eu vou resistir Para vocês A coisa mais linda Do mundo A gente vai arrancar Batata aqui Para a gente cozinhar E a gente vai Mostrar a criação De frango deles Criação de frango Aqui Ó pessoal Eles estão começando Agora Tem até um pintinho preso Aqui Eu tenho que tirar ele Aqui Espera aí Olha aí Que maravilha Está preso aqui Pronto Olha pessoal Aqui Maravilha Vou tapar aqui Para mostrar Aqui Olha que maravilha Que coisa mais linda Daí Ó Aqui É o frango É O frango De granja Ó Se der tempo A gente vai bater Bater uns hoje Ó Ela está no ponto Aqui Ó Olha que maravilha Ali tem mais uma Turma ali E aí Isso aqui Já é outra raça É dos amarelos Que maravilha Né gente Eles vão colocar Comida e água Agora para eles Olha a quantidade Cuidado aí E a gente Ele está Começando agora E buscar perto Está pensando E fazer a mesma coisa Também Viu pessoal Aqui Criar galinha Criar frango Criar porco Essas coisas Na roça Viu Olha que maravilha E eu vou mostrando Para vocês aí Acompanha o vídeo Aí Viu pessoal Tá Criar aqui de pé Buscar perto Arrancando macaxeira No Mato Grosso Comer com javali Não sei se ficou alguma Ficou nenhuma Ó gente Macaxeira Ó Que maravilha Agora eu vou arrancar Batata Vou comer com javali Batata e macaxeira Arrancadinho na hora Beleza Pessoal Agora eu vou arrancar Batata Olha que terra Abençoada Aqui a terra Tomato Grosso Vamos ver se tem batata Vamos ver se tem Olha e corta para cá Corta aí Olha Corta aí pessoal Olha Tá começando a aparecer Vou tirar pouquinho Só para nós comer aqui agora Vou nem calhar muito Vamos lá Olha Tá bom para a gente misturar com macaxeira Eu sei que tem muito aqui Depois a gente arranca para levar Ó Só uma beiradinha Aqui já está bom demais Pra ele comer com javali e fava E macaxeira Ó gente Um pouquinho Que eu arranquei aí Vou gostar aí para vocês Viver Fica 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 aí pessoal já vale pessoal já estamos comendo aqui viu olha aí todo mundo experimentando aí é uma delícia fala aí pro irmão soroense gente já vale já vale uma delícia pega ali na porta do motorista olha aí pergunta a reginaldo mãe não quer comer não mãe quer não mãe é uma delícia e a outra lá como é que está aí pessoal ó já valeu viu só na no só na quinturazinha aqui ó no bafo vamos comer aqui ainda tem ali um balde cheio de javali uns 30 kg eu vou mostrar para você essa maravilha eu compartilho tudo com meus seguidores olha aqui a batatinha que eu arranquei a macaxeira tá gente eita vida boa e vida boa que maravilha tá pegando ali reginaldo maravilha gente eita alguém quer javali aí tem com força aqui viu eita 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 fechei eita 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 acho que precisa dar mais um trato não? não, aqui está filé, aqui não está vermelho não abri aqui a outra aqui está filé tem que ser bem assadinho, se desmochando assim é leitãozinho esse aí? é leitão essa carne é bem macia isso aqui é bem molinho que maravilha aí, toma aí pessoal aproveita aí, olha que maravilha gente busca pé mostrando aí para vocês comendo um javalezinho aqui no Mato Grosso que coisa delícia eita aí a macaxeira viu gente, com a batata que a gente cozinhou agora, está escorrendo eita gente, que maravilha, já valeu aqui a gente já comeu tanto, mas a fava ainda não saiu a fava está cheando aqui ó na panela a fava sai já viu, e eu vou mostrar para vocês acompanha aí até o final eu estou mostrando tudo para vocês aí ó o javali ali ó e aqui ó e até a macaxeira ó gente, que maravilha sai agora chega a fumaça maravilha né gente, que benção de Deus olha aí ó tá cheando ó tudo aqui da chácara olha aí eita glória obrigado senhor é na simplicidade eu amo essa vida vocês sabem disso que não é maquiagem não é a vida que eu amo não tem ouro nem prata que compre essa vida simples da rocha meu irmão aí ó a rocha é o caçulão aí o caçulão o Buscapel é o mais velho viu é 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 Mas é isso Olha aí pessoal Fogãozinho a lenha aí Irã meu amigo Saí daí de Natal, não tive nem tempo de conversar com você Mas vou mandar um áudio para você Eu quero falar com você meu amigo Um alô para todos os meus seguidores Isso aí Grande abraço Nossa senhora, vamos ter